Oi, tudo bem com vocês? Eu sou a Ana aqui do Decorana e sejam todos bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vou trazer um vídeo super legal de uma inspiração, que era um escorredor de arroz que eu ia jogar fora, já estava quebrado. E como eu tinha uma corda de sisal em casa, resolvi reaproveitá-lo e fiz uma cesta bem bonita. Vou deixar de inspiração aqui pra vocês. Dá pra vocês usar como cesta de fruteira, dá pra vocês usar como porta-pão. Ficou muito bonito o trabalho e eu vim compartilhar com vocês, tá? Então, vocês já se inscrevam no canal, ativam o sininho de notificações pra vocês não perder nada, não perder nenhum vídeo. Deixa aquele joinha pra mim, não esquece, que me ajuda bastante aqui no canal. E bora pro vídeo! Então, eu vou usar esse escorredor de arroz, que é bem antigo, já está bem velhinho, já estava quebrando. E vou usar um pedaço de tecido que eu também já tinha em casa. E com a cola quente, eu vou passar por toda essa cestinha e vou colando o tecido e ajeitando por dentro dela. Depois de ajeitando, eu vou fazer um pedaço de tecido e ajeitando por dentro dela. Vou começar agora a colar o sisal. A corda de sisal que eu tô usando é uma de 6 milímetros. Então, eu fui passando por volta de toda a cestinha essa corda de sisal. Vai ficar um trabalho bem bonito! E aí 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 Nessa parte, eu já tô passando o sisal em volta da cestinha. Então, eu vou completar ela até terminar a parte de cima. É só ir passando a cola e ir colando a corda super fácil. Aí, eu resolvi então fazer uma alcinha. Notem que eu vou deixar um espaço entre a corda e passar a cola para ficar esse efeito de alça. Nessa parte, eu coloquei um prendedor de roupa para segurar bem a cola e ele ficar bem firminho para não soltar enquanto eu passava o sisal no restante da cestinha. Só ir colando com bastante cuidado, colocando os prendedor para não soltar até você poder terminar o trabalho. Vou passar mais uma fileira da corda de sisal por cima dessa alcinha para ela ficar mais firme. E aí 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 Nessa parte, eu tô finalizando a parte da cestinha. Então, é só colocar um pouquinho de cola e colar por dentro meio que escondidinho a corda para não ficar aparecendo do lado de fora. E aí E aí E aí ficou assim finalizada a nossa cestinha e agora que a gente vai fazer a gente vai fazer uma tampa para essa cestinha vai ficar bem bonito eu vou usar um pedaço de papelão qualquer papelão que você tiver em casa e você vai medir a boca da sua cestinha nesse papelão. Então, a gente depois vai recortar e fazer o trabalho com sisal em cima do papelão. Então, ficou assim cortada a nossa tampa da cestinha e agora a gente vai passar todo o sisal por cima desse papelão que vai ser a tampa da cesta. Então, é só unir a ponta na corda. A gente vai fazer o formato de um gancho e aí você passa, dá umas duas voltas na corda e vai colando depois no papelão com bastante cuidado para não se queimar, tá? Passa bastante cola agora no começo para você ir colando bem para ela ficar bem firme no papelão e você vai passando a cola em volta vai ajeitando e ela vai colando. Vai fazendo com cuidado com bastante paciência que vai ficar um trabalho bem bonito. E se você estiver gostando do vídeo, já deixa aquele joinha para mim, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, não esquece para poder receber os vídeos novos. Vai ter vídeos novos toda quarta e sexta-feira, então ativa o sininho para não perder nada. Vou trazer para vocês vários vídeos de Faça Você Mesmo, vlogs, rotina do lar, vamos ter muita coisa legal aqui no canal, tá? Então, se você gosta desse tipo de vídeo, já se inscreve aqui no canal, me segue lá no Instagram, arroba Decorana1. Lá eu trago várias inspirações de decoração, rotinas do lar, me segue lá também, tá bom? E quem fizer essa cestinha de pão e quiser me marcar lá no Instagram, vou adorar repostar vocês, pode me marcar lá, que eu adoro ver o trabalho de vocês, tá? Nossa cestinha está quase pronta, vou só colocar um forro do mesmo tecido que eu coloquei por dentro da cestinha. Vou colocar um forro desse lado, que vai ficar ao lado de dentro, tá? Para não ficar parecendo papelão. Só ir colando com a cola quente, tá? A quantidade, aproximadamente, que eu usei de corda de sisal para fazer essa cestinha, foi mais ou menos uns 30 metros. Aí vai depender muito do tamanho da sua cestinha, tá? A minha cestinha era pequena, então eu usei mais ou menos isso aí, uma corda também de 6 milímetros. Mas vai depender muito do tamanho da corda que vocês for usar, do milímetro da corda, então, e o tamanho da sua cestinha. Então, aí ela já está finalizada, ficou super bonita, adorei o resultado dela, gostei bastante, uma cestinha que eu ia jogar fora, e eu aproveitei para colocar o pão para servir uma mesa no café da manhã, dá para vocês usar como friteira, aí vocês usam a imaginação de vocês. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, que tenham se inspirado a fazer também. Se gostaram, deixa aquele joinha para mim, não esquece. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! E aí 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 E aí